A Paz do Mundo é a Paz do Cristo A Paz do Mundo vai trazer para a gente uma série de reflexões Mostrando-nos a condição que nós temos aqui na Terra para conquistarmos a Paz do Cristo Porque a Paz do Mundo muitas das vezes é o conforto As nossas satisfações no dia a dia Mas e a Paz do Cristo? A Paz do Cristo está naquele que procura trabalhar pela sua consciência Pelo seu desenvolvimento consciencial Pelo seu promoveramento íntimo Então ele vai ter a Paz do Cristo Mesmo diante das atribulações Ele segue em paz Porque entende que tudo é passageiro E que a misericórdia divina Sempre estará nos envolvendo E fortalecendo nossos corações para as grandes realizações do amanhã A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento No plano inferior, o que nós estaríamos fazendo? Muitas das vezes continuam a preguiça Deixando para depois o que deveríamos já ter feito Cada um de nós vamos caminhando Criando as nossas facilidades, as nossas dificuldades Para as nossas realizações de um amanhã Que pode ser de tanto mais paz Quanto mais soubermos praticar o bem Quanto mais entendermos a necessidade de fazermos o bem Mas enquanto não entendemos isso Ficamos estacionados Sinto-se de uma paz Muitas das vezes Desprovida da verdade A serenidade das esferas mais altas Significa trabalho divino A caminho da luz imortal Por mais atribulações que existem O plano superior age com paz Harmonia Serenidade Irradiando do seu amor Irradiando da sua misericórdia para nossos corações E aqui caminhando sobre a terra todos nós Vamos enfrentando uma dificuldade e outra Uma situação e outra Mas vamos caminhando Para que a luz divina possa se fortalecer Nos envolver E fazer com que cresçamos para Deus Aprimorando-nos Para um amanhã de luz, de paz e de fraternidade O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno Mas somente o Senhor pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira E a gente vai vendo os acordos de paz que existem Como são tênues Eles são mantidos até um certo ponto Entre nós seres humanos mantermos a paz é uma situação extremamente delicada Mas para os Espíritos superiores Eles outorgam a paz de espíritos Aquele que conseguiu cumprir uma meta Cumprir um objetivo E nós estamos cumprindo a nossa meta, o nosso objetivo Olhemos para dentro de nosso coração e vamos ver como nós estamos Jordaniano por esta existência Nos círculos da carne A paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas Esse é um campo mais tênue que existe na Terra A paz entre as nações Tão bom seria se todas as nações entendessem a missão divina de cada uma Cultivar a paz íntima entre eles Mantendo um bom relacionamento Mas existem aquelas que tentam subjugar Massacrar Outras que não tem nem como subjugar outra nação Subjugam o povo Ainda somos um planeta de provas e expiações Que entra na regeneração Começam algumas almas se regenerarem Mas todos nós que caminhamos aqui Precisamos erguer a cabeça Compreendermos a dimensão da vida E procurarmos caminhar Fortalecendo-nos para uma manhã de luz e de esperança Aprendendo a cultivar a verdadeira paz íntima Que é aquela que vai nos fazer crescer para Deus Impulsionando-nos a uma manhã melhor A dos abastados, inconscientes E a preguiça improdutiva e incapaz Desde que eles tenham os víveres necessários A preguiça improdutiva Nada fazem Apenas gastam Os bens do Senhor A dos que se revoltam No quadro De lutas necessárias E a manifestação do desespero doentio Enquanto eles buscam De alguma forma Algum espaço Eles se sentem bem Se sentem agradáveis Uma posição agradável Porque estão lá Bravejando com a sua revolta Jogando para fora a revolta Para Naquele campo de luta Muitas das vezes Insensata Estabelecer Uma paz Íntima Estranha Mas Assim que eles se sentem A dos ociosos sistemáticos E a fuga ao trabalho E como existem Sempre querem De alguma forma Ganhar o dinheiro fácil Sem o trabalho necessário Para edificar Alguma coisa A dois Arbitrários É a satisfação Dos próprios caprichos E aqui é tão triste Vemos em todos os segmentos sociais Pessoas agindo Com extrema Arbitariedade Agindo com extrema Falta de senso De amor Cristão Porque querem Querem impor A satisfação Dos seus desejos Seja ele qual for A dois vaidosos É o aplauso Da ignorância E toma Vaidade E toma Ignorância E é interessante Que eu fico olhando No mundo Quantas pessoas São aplaudidas Por coisas Tão significantes E pessoas Que fazem algo Tão útil Tão grande Tão grandioso Nem sequer São lembrados Mas o mundo Ainda é prova E expiação Por isso A ignorância Ainda tem um largo Campo de trabalho Íntimo Para se realizar Para se converter Em uma virtude Mais dinâmica Mais apropriada Ao crescimento espiritual Das pessoas A dos vingativos É a destruição Dos adversários A dos maus É a vitória Da crueldade As duas Andam juntas Vingança E crueldade Sempre vão estar De mãos dadas Porque na maioria Das vezes A vingança E a crueldade Vão estar Unidas Em ações Arbitrárias Insensatas E inconsequentes Enquanto a gente Estuda a série André Luiz A gente vai vendo Quantos espíritos Estão presos No umbral Porque quiseram Vingar E porque agiram Com crueldade Traíram Desrespeitaram Maltrataram Negligenciaram As oportunidades De fazer Objetivamente Que as forças Do bem Cresçam E é por isso Que todos nós Meus irmãos Que estamos Caminhando aqui Na terra Nós temos Que procurar Levantar Os nossos olhos Erguer a cabeça Lembrar Que nós temos Um pai misericordioso Que nos ajuda Sempre E pedir A ele Do fundo do coração Livre-me Do sentimento De vingança Livre-me Do sentimento De crueldade Porque todos nós Em dado momento Temos uma ou outra Ainda Tentando lançar Suas chamas Famejantes Mas temos Que saber Acender a luz Do amor Que combate Todas as luzes Que ainda São impróprias Ao nosso processo Evolutivo Portanto Treinemos Pois A desenvolver O sentimento De amor E de fraternidade A dos negociantes Sagazes E a exploração Inferior A dos que se agarram Às sensações De baixo teor É a viciação Dos sentidos Certa vez Eu conversando Com um ex-vizinho Que há muito tempo Eu não via E então Ele falando Que ele Mas o sócio Tinha separado E que o sócio Tinha uma loja Muito maior Do que a dele Que ele Tinha coisas Que ele não dava Conta de fazer Que o outro fazia Aí eu perguntei Se ele ainda Lia algum livro Espírita Ele falou Não Se eu começo A ler isso Eu começo a ver Que eu não posso Fazer certas coisas Se eu não fizer Certas coisas Eu vou à falência Então nós vamos ver Que os negociantes Sagazes Eles vivem dentro De um mundo Próprio a eles Poucos Têm A capacidade De gerenciar Para desfrutarem Com segurança Daquilo que eles Precisam alcançar Então Tudo na nossa existência Tudo que nós Temos aqui hoje Precisamos De vigiar muito Para que a gente Não caia Nas tentações Indevidas E queira fugir Do compromisso Consciencial E as sensações De baixo teor Das viciações Do corpo físico Tenhamos o sentido De que Precisamos Nos educar Para nos conter Os impulsos Para fazermos Brotar em nós Os verdadeiros sentimentos Que possam ser Podemos Possamos dar vazões A esses sentimentos Com respeito mútuo Uns pelos outros Para criarmos Um mundo melhor Para todos nós A dos comilães É o repasto Opulento do estômago Embora já fome Espiritual no coração E a maioria das vezes Quando a gente Quer comer muito Porque a gente Está muito chateado Muito triste Muito angustiado E nos afastamos De Deus Começamos a comer Desesperadamente Para saciar Uma fome Que o corpo físico Não sacia Por isso É necessário Que procuremos Criar Todo o mecanismo Possível de amor Em nós mesmos Para que as realizações Do bem Possam brotar Sempre em nossas almas E esse trabalho íntimo Que todos nós Devemos fazer Repercute em nossos Corações Constantemente E é por isso Que onde quer que estivermos Faz-se necessário Trabalhar pelo bem Construir o bem E fazer com que o bem Brote em nossos corações E tenhamos força necessária Para construirmos A paz Em nossos corações Há muitos ímpios Caluniadores Criminosos Indiferentes Que desfrutam a paz No mundo Aí você já pensou Em um monte De profissão Mas nós temos Que ter cuidado Muitas das vezes Eles são movidos Por forças Tenebrosas Ferem seus próprios Corações Seus sentimentos Seus espíritos Sintonizam com forças Perigosas Devido a função Que exercem São assediados Cruelmente Então Compete-nos saber Que O que ele coloca Aqui como os ímpios Os clorneadores Os criminosos Indiferentes São aqueles Que mais necessitam Das nossas orações Das nossas compaixões Tenhamos Pois desenvolvido Esse sentimento De amor De compaixão Porque aí Nesse momento A gente sai Do processo De prova De expiação E entramos então Na regeneração Um espírito regenerado É aquele Que procura Construir A sua paz íntima A sua força interior E é por isso Que todos nós Estamos aqui na Terra Para trabalharmos Constantemente Pela nossa melhoria Pelo nosso aperfeiçoamento E para provarmos isso Temos que aprender A ter compaixão Dos caluniadores Dos criminosos Dos indiferentes E de tantos outros Sentem-se triunfantes Venturosos E dominadores Do século Pobres almas Que assim pensam Saberão No futuro Bem próximo O que é espiar As faltas No mundo espiritual E mais ainda Saberão espiar De forma Bem dolorosa Na próxima Reencarnação A Terra É um lar Hospital Um lar Escola Onde quer que você esteja Esse abençoado Lar divino Nos acolhe Para devido processo Regenerativo Da alma E aqueles Que sentem-se Triunfantes E venturosos E são Dominadores Do século Dominam Pela astúcia Pela violência Pela crueldade Saberão Um dia Serão dominados E serão vítimas Muitas das vezes Daqueles Aos quais Eles instruíram Para melhor castigo Para melhor aprendizado Não é que Deus Castiga Deus faz com que Aquele ser Que cometeu Os erros Passe pela lição Capaz de regenerá-lo Para o amanhã de luz A ignorância enderada A vaidade Bem vestida E a preguiça inteligente Sempre dirão Que seguem muito bem Um dia desse Eu estava pensando Exatamente sobre isso Essas pessoas Que param Vem As crianças Vendendo Alguma balinha No sinal Pais de família Ali naquele sol Estorrescante O dia inteiro Andando Tentando vender Uma balinha Para conquistar Um pãozinho De cada dia E outros produtos Que eles vendem ali Antes não era assim Por que agora está Onde nós estamos Colocando nossos sentimentos Meus irmãos Não nos dói o coração Ver aquelas pessoas Naquela situação É o momento Nós fazemos a reflexão De que todos somos irmãos E precisamos aprender A trabalhar E a servir ao Senhor E uma das formas É a caridade A auxiliar A ajudar Amparar Dizer que vai tudo muito bem Porque nós estamos Nossas condições Tão cômoda É de uma forma Bem produtiva Precisamos Treinar Vivenciar Com as forças Do bem e do amor As bases Da caridade legítima Não te esqueças Contudo De que a paz Do mundo Pode ser Muitas vezes O sono infernífico Das armas E tem um parágrafo No estatuto Dos militares Que no momento De paz Tem-se que treinar Para a guerra Preparar Para a guerra Porque se você Se estacionar Dentro da condição Do mundo de hoje A onça Te pega Então As pessoas Estão sempre Se preparando Para uma luta Infindável Que as vezes Nem acontece Graças a Deus Que não acontece Mas eles estão ali Naquela luta Naquele afano Naquele luto De amor E de fraternidade Lembrando Que o Emmanuel Colocou O sono Enfermiço Da alma Ou seja Preparar Para uma guerra É você estar Num pesadelo Um sono Enfermiço Um sono Doentio Na realidade Um pesadelo Busca desse modo Naquela paz Do Senhor Paz Que excede O entendimento Por nascida E cultivada Portas Adentro Do espírito No campo Da consciência E no santuário Do coração É importante É necessário Que nós entendamos Que tal qual O mundo Está hoje Vai existir Guerras Vai existir Dissensões Entre nações Vai existir Desentendimentos Mas hoje São poucas Temos apenas Uma ou duas Guerras no mundo Declaradamente E várias Tendências A conflitos Internos Às vezes Perigosos Sangrentos Mas são Pequenos Visto que Era Na anterior Ao ano 2000 Então nós Estamos caminhando Para um momento De pacificação Da humanidade Precisamos Nesse momento Unir nossos sentimentos Para a paz Para o bem Para a fraternização Lógico Se você acha Que existem pessoas Se preparando Para uma possível Defesa De uma guerra É o problema Dele O nosso É de nos pacificar De vivenciarmos Esse sentimento De amor E de paz Quanto àqueles Que tem a necessidade De trabalhar E preparar O sistema De defesa Do país Ou das cidades Que eles façam Da melhor forma possível E que nós Façamos a nossa parte Emitindo para eles Os nossos melhores sentimentos As nossas melhores vibrações Porque assim É da vontade do Pai Assim é da vontade do Senhor Então nós temos que buscar A paz do Senhor Aquela que nasce No santuário do coração Com a tomada de consciência Que nós Estando a consciência Tranquila Para as sublimes Realizações do Espírito E se estamos falando Em paz Observamos Essa bela Observemos Essa bela mensagem Da natureza Esse esplendor De beleza Trazendo para nós Na consciência Reflexões importantes Para melhor Melhor cuidarmos De tudo isso Precisamos tomar A consciência De fazermos Uma coleta Seletiva Que propicie A reciclagem Do material descartado Quanto mais pudermos Reciclar O material descartado Menos poluição Para a natureza Menos desgaste De energia Mais Qualidade de vida Para todos nós Portanto Procuremos Pois Cultivar Esse sentimento De sabermos Fazer Nosso lar A seleção Do material Que pode ser reaproveitado Colocar em local Apropriado Para que as pessoas Que sobrevivem Exatamente Disso Possam fazer bom uso Que a paz do Senhor Está sempre nos envolvendo Nos fortalecendo Visite o site da FEB Onde você poderá encontrar Não só esse livro Mas muitos outros Que chamarão Sua atenção Para o enriquecimento Da sua cultura espiritual E no nosso site Kardec e Espiritismo Você vai encontrar No link Emmanuel Todos os nossos estudos Sobre as obras do Emmanuel Assim como No livro dos médiuns Estudo sobre o livro dos médiuns Estudo sobre o evangelho Explicação sobre o culto Do evangelho no lar Visite-nos Seja bem-vindo E que possamos ser útil Auxiliando A se instruir um pouco mais Auxiliando Auxiliando Com стеную Sentei Auxiliando 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 Para o Afghan